O que você tem na escolaridade? Eu tinha feito ultimamente umas colares, não posso fazer outra coisa, não é? E por trás de uma data, eu tinha feito o que era o que eu aprendi nos dias que faltei às escolas. E todo o meu ensinamento é esse. Como professores, não aprendi nada. De maneira que, não sei como resultar disto, evidentemente que em toda a parte há gente extraordinária e professores extraordinários. Mas são a raridade. E isso é uma coisa que dói a todos nós, é uma aflição. Alguma coisa é precisa modificar no ensino. A todos os núcleos. Desculpa, estou a embrunhar num terreno que realmente não é de maneira nenhuma o meu. É complicado, é um pouquinho difícil. Mas há tanta coisa para conversar assim. Há tal mesa de café. Por exemplo, eu mudei, estou a mudança, não é? Talvez a coisa que me provoca maior vaidade é o não ter dinheiro nenhum. Portanto, estou às peças de uma fundação. E isso realmente é uma coisa rara hoje, não é? O meu orgulho realmente é não ter dinheiro. E estava-se a abrir uma caixa que foi com as coisas da mudança. E um livro em que me apasteu. É um livro muito delicado, uma bonita edição das cartas de Sra. Mariana em francês. Três desenhos de Jacomé. Três desenhos de Jacomé. Três desenhos de Jacomé. Bom, foi para mim o encanto rever aquele pequeno livro em diversas edições de Jacomé. E a proposta, em conversa com amigos, mas não posso achar de lembrar uma coisa. É que as cartas de Sra. Mariana estão traduzidas numa quantidade de línguas. Os surrealistas agarraram nelas e tiveram-nas como um elemento principal. O Peret, que era uma das figuras mais próximas de André Breton, escreveu um livro que fez uma antologia que se chama Le Peruguer Lettre du Monde, onde está na frente desta. Depois parece que é um senhor qualquer académico francês que se lembra de dizer que as cartas não eram recebidas por forma nenhuma portuguesa e que as cartas teriam sido fechadas por um académico. E os portugueses ficavam todos muito contentes porque se viram um livro da Sra. Mariana Alcura e eles voltaram para ter um tesouro, uma bonita que é reconhecida. Isto estava traduzido em não sei quantas línguas, aquelas 5 cartas. Estão ligados, não é? Depois está claro, eu lembro que há uma coisa que é orgulhosa. Na parte que existe ainda do museu de Beja, do convento de Beja onde ela nasceu, onde ela viveu, há para lá umas cadeiras partidas, umas fotografias, não há nada que lembre aquela mulher. O que se podia fazer ali, de coisa viva, acerca da forma geral de furado. Uma coisa que pertence ao mundo, é um português que pertence ao mundo. E realmente nada ninguém se lembra disso. Estava ali aquilo morto, completamente morto, não é? O máximo que é, o senhor nos diz. Acá à janela ela via o Chami ali fazer habilidades com o cavalo. Quer dizer, isso... Há um retrato da Sra. Mariana feito pelo Max Ernest. É um retrato de imaginário. Esse retrato devia estar em Portugal. Preparavam com uma canalização qualquer e o preço da canalização... E que é uma pena que os portugueses vão estar votados por isso, não terem a força realmente de se impor e de exigir coisas dessas. São coisas dessas que podem exigir. E quando essas coisas se fizeram, conseguem-nos encontrar um caminho melhor. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos